Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo e por favor, não esqueça do like, dos comentários que são muito importantes. Vamos ao vídeo? Bettina finge confundir o Olavo com outra pessoa. Olavo fica super interessado na Bettina e a Bettina diz a gente poderia tomar um drink mais tarde para esclarecer tudo. Você está hospedado em que quarto? E o Olavo diz eu trabalho e que você está em qual quarto? Sim, mais tarde eu posso te fazer uma visitinha. Bettina diz que está no quarto 813, diz que o nome dela é Bettina e é para o Olavo ir procurá-la. Bettina sobe para o apartamento dela e nem o seu Olavo vai ali na piscina, se aproxima da Bebel e a Bebel diz, é demorou, hein? E o Olavo diz, bom Alice não pode nos ver juntos aqui, você sabe disso. E a Bebel diz, é, fiquei sabendo, né? E a Bebel diz, é, você vai casar amanhã, então que tal? E lá em casa fazer uma despedida de solteira hoje à noite, hein? E o Olavo diz que com certeza ele vai. E no Copa Mar, de Norá e as crianças estão ali conversando com a Iracema e seu Pacífico nisso. Virgínia chega e diz que é um absurdo ter faltado água e ela não ser comunicada. E o seu Pacífico diz que faltou água porque tem uma obra em um apartamento ali e ele avisou ao Bebelizar. E Virgínia, de Norá e Iracema, acabam discutindo. Logo em seguida, Iracema, de Norá e Virgínia saem e as crianças ficam ali conversando com o Pacífico, a Márcia e o Julio. E a Márcia pergunta como que faz para acabar a água, né? Do banheiro de um apartamento. E o seu Pacífico explica que cada apartamento no banheiro tem um registro. Márcia diz para o Julio que teve uma ideia, que ela vai fechar o registro do banheiro do apartamento do Gustavo, porque assim o Gustavo chegará em casa, não terá água no banheiro, ele irá se obrigar a ir tomar banho no apartamento da Dinorá. Assim, eles deixarão a Dinorá e o Gustavo a sós para ver se eles se acertam. Nisso, Márcia e o Julio vão no apartamento do Gustavo. Está só o Heitor e a Márcia diz que esqueceu uma presilha de cabelo no banheiro e vai pegar. E logo em seguida, ela e o Julio saem. Enquanto isso, Lúcia e Hermínia estão conversando e Hermínia pergunta como foi o resultado dos exames que a Lúcia fez. E a Lúcia diz que está tudo bem com ela. E a Hermínia diz, e por acaso o doutor não falou para você pedir para o Antenor fazer uns exames? E a Lúcia diz que sim, mas que vai ser muito difícil, né? O Antenor fazer esses exames. E a Hermínia diz que com a prepotência dele vai ser quase que impossível. E a Lúcia diz que ele é mais sensível do que aparenta. Eu tenho medo que nos exames constam que ele não pode mais ter filhos. Será uma derrota. Ele ficará completamente arrasado. Eu fico até com medo do que isso possa causar no nosso casamento. Enquanto isso, na casa do Daniel e da Paula, Ana Luísa, Lucas e Marquinhos vão fazer uma visitinha. E a Ana Luísa está muito feliz porque o Marquinhos vai viajar para Boston com eles. E a Paula diz que está muito feliz em ver a Ana Luísa, o Lucas e o Marquinhos assim, felizes. E nisso, o Marquinhos diz que tem uma pergunta para fazer e convida a Paula e o Daniel para serem padrinhos deles. E nisso, a Paula e o Daniel ficam felizes. E a Ana diz que após o batizado do Marquinhos... E o Lucas diz que após o batizado do Marquinhos, o visto ficar pronto, eles embarcarão para Boston. E também diz para o Daniel que a Ana Luísa foi chamada para a reunião do conselho no grupo Cavalcante. E o Daniel diz a Ana Luísa... Eu irei precisar muito de você. Muito mesmo. Agora eu vou explicar para você tudo o que aconteceu depois daquela nossa conversa. E na casa do Ivan... Ivan e Thaís estão falando sobre as joias do Evaldo. O Ivan diz que vai vender para o Jader. E a Thaís diz para o Ivan que se ele vendesse as joias do Evaldo sem derreter, ganharia muito mais grana. O Ivan diz que vai chamar a atenção da polícia se ele vender tudo aquilo do Evaldo, que foi assassinado e roubado, sem derreter. E nisso, ele diz que vai vender uma pulseira para o Jader. E a Thaís diz para ele não aceitar a merreca. Porque eles precisam de grana alta. E o Ivan ainda diz que vai vender o táxi naquela mesma semana. A Thaís diz para ele segurar um pouquinho mais o táxi. Porque eles não poderão viajar logo mesmo. Porque o Ivan ainda não tem passaporte. E a Thaís ainda diz que o Ivan está atrasando a vida dela. O Ivan diz o quê? Eu me meti na maior furada da minha vida, a maior enrascada por tua culpa. E é isso que eu recebo. Eu fiz tudo isso por você, porque eu... Nisso o Ivan se vira e fica de costas para a Thaís. Thaís pede mil desculpas para o Ivan. E os dois se beijam. O Ivan leva as joias para o Jader. E o Jader diz que vai avaliar quanto que tem em ouro. E depois fala para o Ivan quanto que ele vai pagar pelas joias. Enquanto isso, na casa do Daniel, Ana Luísa diz que, claro, vai votar a favor do Daniel. Que vai ficar ao lado dele sempre. E pergunta qual a posição do Antenor nisso tudo. E o Daniel diz que o Antenor acredita nele, confia nele, mas que como ele não tem provas, o Antenor precisa ficar neutro no conselho. E a Ana Luísa diz que entende, mas que eles têm que dar um jeito de conseguir uma prova. Para por Olavo na cadeia, porque lá que é o lugar dele. Enquanto isso, no hotel, Olavo vai no quarto da Betina, tenta beijá-la. A Betina diz que é de uma família muito tradicional, que ela não costuma receber homens assim no quarto. Mas que ela gostaria muito de conversar com o Olavo sim, porque o Olavo lembra muito o Eduardo e ela gostava muito dele. E o Olavo tenta beijar a Betina. E a Betina fica se afastando, dizendo que é moça de família. E nesse, toca o celular, ela atende. E diz que é o pai dela, que está esperando ela para um jantar muito importante. Ele é muito pontual. E o Olavo tenta beijar a Betina novamente. Finalmente, Betina fica se afastando do Olavo. O Olavo pega o telefone da Betina e a Betina manda ele ir embora, porque ela precisa ir para o jantar. O Olavo tenta agarrar a Betina novamente e ela empurra ele para fora do apartamento. Nisso, a Bebel chega ali na sala do quarto da Betina e dá risada. Diz que o que achou do papaizinho aqui, hein? Isso a Betina diz, ele está no papo, está doidinho, só vai sossegar depois que ficar comigo. Isso sim, e a Bebel diz, é caixa ou sem vergonha em galinha, mas deixa que a batata dele está sando e temperada já na minha mão. Deixa para mim, olha aqui, você amanhã na hora do casamento, você vai atrás dele e depois esquece, tá? Porque aquele bofe já tem dona. E na casa do Gustavo, Gustavo, Marcinha e Júlio chegam. Gustavo vai para tomar banho, vê que não tem água e diz, o que aconteceu? E a Marcinha diz, bom, seu pacífico avisou mesmo que ia faltar água em alguns apartamentos por causa de uma obra aqui no prédio. Bom, no apartamento da avó também não tem água, mas lá em casa tem sim. Vai tomar banho lá, pai. E o Gustavo diz, eu não vou me sentir bem nem a sua mãe. E a Marcinha diz, mas a mamãe não está em casa, está lá na dona Hermínia. Toma banho assim, depois a gente come uma pizza. E o Gustavo diz, tá bom, tá bom, vou tomar banho lá rapidinho. E nisso o Gustavo vai para a casa da Dinorah para tomar banho. As crianças ficam ali no apartamento dele. E nisso a Marcinha liga para a Dinorah e diz que precisa muito da ajuda dela, né? Para fazer uma tarefa de história para ela voltar rapidamente. E a Dinorah diz que tudo bem. Na casa da Virgínia, Virgínia está furiosa com o Belisario porque não contou que iria faltar água. Ela foi chamar a atenção da Iracema e o Pacífico falou que já tinha avisado para o Belisario. Isso. A Gilda chega e Virgínia está super nervosa dizendo que a Iracema e a Dinorah ficam a ofendendo o tempo todo. Jogando na cara dela que a Gilda roubou o pai dos filhos da Dinorah. A Gilda diz que não aguenta mais isso e que vai tomar uma satisfação com a Dinorah naquele mesmo momento. E Gilda sai para ir na casa da Dinorah. E nessa, na casa da Dinorah, Gustavo está ali na sala já pronto para sair, só de toalha. Dinorah chega e diz você aqui. O Gustavo diz, bom, não tinha água no meu banheiro. As crianças ofereceram, né? O banheiro aqui para mim tomar banho. Então, eu vim. Falaram que não tinha problema. A Dinorah diz que não tem problema mesmo, que a casa também é do Gustavo. E se eles ficam conversando, toca a campainha, Dinorah abre a porta e ajuda. A Gilda diz, eu preciso conversar com você nisso. A Gilda olha, o Gustavo está ali na sala, apenas de toalha. Gilda sai furiosa e o Gustavo corre atrás da Gilda. Gilda e Gustavo entram no apartamento do Gustavo discutindo. E a Gilda diz que sente que o Gustavo, às vezes, está dividido e também que ele não corta Dinorah de uma vez por todas da vida dele, porque ela sempre está perseguindo eles e ele não faz nada, no máximo dá uma bronquinha. E a Gilda ainda diz que gosta muito do Gustavo, mas é para ele se decidir de uma vez por todas, para não magoá-la. Na casa do Antenor, Lúcia e Antenor estão conversando e Antenor pergunta se a Lúcia vai acompanhar ele no casamento do Olavo. E a Lúcia diz que de jeito nenhum, que o Olavo é o marginal e ela não vai prestigiá-lo com a presença dela de maneira alguma. E ainda diz para o Antenor que é um absurdo ele ir ao casamento do Olavo. E o Antenor diz que ele precisa, porque senão o Olavo vai acabar desconfiando que ele acredita e confia no Daniel. E ele precisa que o Olavo se sinta seguro, que ache que o Antenor nunca irá desconfiar dele, para em algum momento ele dar algum passo em falso e assim eles conseguirem pegar o Olavo de uma vez por todas. A Lúcia diz que entende, mas não aceita isso não. Que é muita falsidade. E o Antenor diz que se ela não quiser ir, não tem problema. E a Lúcia diz que não vai mesmo de jeito nenhum. E a sua Lúcia diz que foi no doutor e os exames dela estão ótimos. E que ela pode engravidar sim, mas como ela não é tão jovem, ela não tem tanta facilidade. E a Lúcia, triste dizer, Eu queria tanto engravidar, mas eu acho que você poderia ter escolhido uma mulher mais jovem com mais facilidade para engravidar. E o Antenor diz que eu quero sim ter um filho. Mas entenda, mocinha, que eu quero ter um filho com você. Apenas com você e os dois se beijam. Na casa da Bebel, Bebel está lá com o Olavo. Diz que está feliz da vida porque o Olavo dormiu lá com ela a noite toda. E o Olavo diz que estava tão bom ficar ali com a Bebel que ele não teve coragem de ir embora. E a Bebel diz, é nossa noite de despedida, né? Porque hoje você se casa com aquela bruaca lá, né? Aí já viu, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu estou triste, arrasada, mas eu entendo. Eu entendo. Se é para o teu bem, então é para o meu bem também. E o Olavo diz, você está mais madura. E a Bebel diz, é, espero que só por dentro, hein? E o Olavo diz, claro que só por dentro. Porque você continua a minha Bebel com pelinha de bebê. A Bebel diz, é, pelinha de bebê. Aí o Olavo diz, sim. E saiba de uma coisa. Eu não vou ficar casado a vida toda com a Alice, tá bom? Eu estou quase conseguindo tudo o que eu quero. E assim que eu conseguir chegar onde eu quero, eu largo ela e fico com você. Aí a gente vai andar de braços dados. Você vai ser em todas as colunas sociais. Porque você vai ser a mulher de um dos empresários mais famosos da cidade. Entendeu? Aí sim, você vai estar sempre comigo. Sabe por quê? Porque você é a mulher da minha vida. Assim que eu conseguir, eu largo aquela brancazeda, aquela desmilinguida, aquela bruaca da Alice. E nisso, o Bebel e o Olavo se beijam. Na casa do Cássio, Joana e o Cássio estão conversando. A Tília chega e mostra uma reportagem que saiu do Heitor na revista Proceco. O Joana fica super orgulhosa. Todos ficam felizes em ver a foto do Heitor ali como um dos melhores chefes do Rio de Janeiro. Enquanto isso, na casa do Heitor, Nelly vai até lá e mostra a reportagem que saiu dele na revista. E diz que está muito, mas muito orgulhosa. E o Heitor diz que nem sabia se eles iam mesmo publicar aquela reportagem que fizeram com ele. E por isso que ele não falou pra ninguém. Porque se por acaso não saísse a foto dele na revista, Joana e Camila não iriam se decepcionar. E Nelly diz que está muito orgulhosa do Heitor, mesmo sabendo que não tem o direito de estar orgulhosa dele. Porque ela sempre colocou ele pra baixo, nunca apoiou ele. E o Heitor diz que entende, Nelly, sim. Que ela fez o que na época a maioria fazia. Porque na época que eles estavam juntos, quando eram mais jovens, um homem ser chefe de cozinha não era muito comum. E isso, Nelly diz que mesmo assim, vai sempre torcer pelo sucesso do Heitor. Enquanto isso, na suíte da Alice, Alice e Lutero, Marião estão conversando. A Alice está nervosíssima, porque chegou o dia do casamento dela. E ela diz que sente que algo de errado vai acontecer. Nisso, Olavo chega e diz que nada de errado irá acontecer de maneira alguma. Nisso, Olavo diz que precisa resolver umas coisas ali no escritório e depois ele irá se arrumar para o casamento. E Olavo sai e vai no quarto da Bettina. Ele já chega beijando e diz que precisa ficar com ela de qualquer jeito, porque logo, logo ele irá se casar. E a Bettina diz, mas você vai se casar hoje? Hoje, mas hoje eu vou embora, hoje eu pego meu avião para ir embora daqui. E Olavo diz, então a gente precisa se conhecer melhor de qualquer maneira. Olavo beija a Bettina e a Bettina diz que naquele momento ela não pode, porque o pai dela é general Linha Dura e está chegando ali no quarto dela. E se ele encontrar o Olavo ali, um homem estranho no quarto dela, ele vai armar maior escândalo. Olavo diz que não pode ser envolvido em escândalo nenhum. E a Bettina diz que assim que o pai dela sair, ela liga para ele. Enquanto isso, Bebel consegue entrar ali na suíte nupcial do Olavo e da Alice, porque tem uma mulher limpando ali o quarto. Ela consegue entrar escondidinha e ela desparafusa ali o trinco da porta do banheiro e sai sem que ninguém a veja. Enquanto isso, a Joana e o Cássio estão ali na praia, andando abraçadinhos, se beijando. E o Cadelão, assim que vê eles juntos, fica olhando com muita raiva para a Joana e se lembrando da surra que o Cássio deu nele. E nisso, Jader se aproxima do Cadelão e pergunta o que ele está fazendo ali na área dele. Os dois acabam discutindo e o Cadelão ameaça matar o Jader e o Jader ameaça o Cadelão. E o Cadelão vai embora. E na casa da Camila, a mãe do Fred está lá elogiando a Camila, dizendo que a Camila está mais linda ainda. E a Camila está muito orgulhosa, porque o Fred diz que está cozinhando bem. E a Camila está. A Camila diz que está muito feliz, sim, e adora cuidar da casa e cozinhar para o Fred. E nisso, a Dora se despede. Ela e o Fred vão para o hotel. E a Fernanda fica olhando com raiva para a Camila. E a Camila diz, qual é a garota? Eu não falei para a tua mãe tudo que tu anda fazendo. E isso que ela falou, que qualquer coisinha que você fizesse, ela ia te puxar a orelha. E se eu contasse tudo que você anda fazendo? Ela ia fazer muito mais do que puxar a tua orelha, né? E a Fernanda diz, olha aqui, eu não gosto de você. Você é a última mulher do mundo que o meu irmão tinha que ter se casado, está entendendo? E você não vai ficar com o Fred. Eu não te suporto mais. E a Camila diz, então, vai embora da minha casa. E a Fernanda diz, essa casa não é sua. A casa é do Fred. Enquanto isso, na casa da Bebel. Bebel e Tati estão conversando. E a Tati diz, ônibus, não entendi por que aquele lance da maçaneta lá. E a Bebel diz, como assim? O Olavo não pode desconfiar que foi uma armação da Bettina. Senão ele vai entender que tem um dedinho meu na parada, está entendendo? E eu vou estar lá no casamento como convidada do Urbano, assistindo de camarote o vexame daquela brancazeda, daquela desmilingüida da Alice. Isso, sim. E a Tati diz, sim, mas a Bettina vai conseguir fingir, se fazer de inocente. E a Bebel diz, ônibus, vai aquela lá, é especialista mesmo. E chegou a hora do casamento da Alice e do Olavo. Antenor, chega ali. Lutero vai cumprimentá-lo, diz, ai que bom que você veio. E o Antenor diz, é, não tinha outro jeito mesmo fazer o quê? E o Lutero diz, como assim? Não entendi. E o Antenor diz, você sabe que eu sou caseiro. Sai, deixa Lutero falando sozinho nisso. Xavier se aproxima do Antenor e diz, é um prazer vê-lo aqui. E o Antenor diz, é um prazer pra você só se for. Infelizmente, não consegui te expulsar do grupo Cavalcante, porque você é acionista. Porque se dependesse de mim, você nunca mais botaria os pés aqui dentro. Enquanto isso, na suíte inupcial do Olavo e da Alice, Olavo está lá se preparando para o casamento e de repente a Bettina entra lá, dizendo que descobriu em que quarto ele estava e já vai tirando a roupa. E diz que vai dar a melhor despedida de solteiro que Olavo poderia ter. E esses dois se beijam. Olavo diz que terá que ser rápido e a Bettina diz que será super rápido. Nisso, eles vão para a cama, Bettina joga o Olavo e prende as mãos dele assim, com algemas na cama. Olavo diz que ela é muito pervertida, ela fica beijando o Olavo. Nisso, ela diz que precisa ir no banheiro rapidinho. Ela entra no banheiro e o trinco da fechadura cai, porque a Bebel tinha disparar afusado. Nisso, Olavo diz, que barulho foi esse? E a Bettina diz, o trinco da porta caiu, me ajuda, Olavo, me ajuda, Olavo. E Olavo diz, a sua louca, a sua cachorra pervertida, você me prendeu aqui, como que eu vou te ajudar? Eu não acredito. O meu casamento, o meu casamento, Olavo fica lá, enralgemado na cama, completamente desesperado, enquanto a Bettina está lá presa no banheiro apenas de calcinha. Nisso, tcham. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E não esqueça, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E, por favor, não esqueça do like, dos comentários, que são muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus! Muito obrigada e fiquem com Deus!